O Sábado e as leis do Velho Testamento Você vai ver hoje, nesse vídeo Agora eu pergunto, estão todos preparados? Jesus, o Sábado e as leis do Velho Testamento Para começar nosso vídeo, a gente vai logo para o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis Vamos ver o que diz lá no capítulo 1 Diz-se Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite Sirvam eles de sinais para marcar estações dias e anos E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra E assim foi Deus fez os dois grandes luminares O maior para governar o dia e o menor para governar a noite Fez também as estrelas Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra Governar o dia e a noite E separar a luz das trevas E Deus viu que ficou bom Passaram-se a tarde e a manhã Esse foi o quarto dia Amados irmãos Eu acho que nem todo mundo nota o que acontece aqui Olha, preste bem atenção Se Deus fez o sol e a lua no quarto dia Então ainda não existia dia na terra Porque só vai ter dia na terra a partir de quando existiu o sol e a lua Porque são eles que regem os dias Então se Deus fez o sol e a lua no quarto dia No quinto dia de Deus é o primeiro dia na terra No sexto dia de Deus é o segundo dia na terra E no sétimo dia é o terceiro Então para Deus O sétimo dia que ele descansou Aqui na terra é Domingo, segunda, terça Então a gente tinha que guardar a terça-feira Porque Deus fez o sol e a lua no quarto dia Não existia dia na terra Mas será que Deus fez A terra e tudo o que há em sete dias humanos? A Bíblia responde tudo Vamos ler Mas amados, não ignoreis uma coisa Que um dia para o Senhor é como mil anos E mil anos como um dia Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 8 O apóstolo Pedro fala muito bem aqui Que para Deus Mil anos pode ser um dia E um dia pode ser mil anos Para ele o tempo não tem Passa Num piscar de olho Então Será que ele não fez em sete mil anos? Nós não vamos saber Isso é segredo de Deus Moisés não escreveu sobre isso Ele escreveu que Deus fez a terra E no sétimo dia descansou Mas vamos ver o que é que a lei fala do sábado No Velho Testamento Vamos ler a Bíblia Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo Trabalharás seis dias E neles fará todos os teus trabalhos Mas o sétimo dia É o sábado dedicado ao Senhor O teu Deus Neste dia não farás trabalho algum Nem tu Nem teus filhos Nem filhas Nem teus servos ou servas Nem teus animais Nem os estrangeiros Que moraram em tuas cidades Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra O mar e tudo que nele existe Mas no sétimo dia descansou Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia E o santificou Êxodo capítulo 20 versículo de 8 a 11 Veja que a Bíblia aqui narra Que no sábado Não se pode fazer coisa alguma Nem o pai, nem a mãe, nem os filhos Nem os animais podem fazer coisa alguma Mas será que hoje em dia As igrejas que guardam o sábado Elas estão fazendo o correto? Será que elas estão seguindo Verdadeiramente a lei? Ou será que eles estão indo Para as igrejas Para pregar Para ir buscar a palavra Para louvar Para cantar Fazendo comida Para jantar Almoçar Né? Será? Não estou afirmando Nem estou julgando ninguém Eu estou falando é o seguinte Será que estão servindo mesmo A Deus e guardando o sábado Verdadeiramente? Vamos ler mais um pouquinho Sobre o sábado Em Levítico capítulo 25 Do 2 ao 4 Diz assim Digo o seguinte aos israelitas Quando entrarem na terra Que te dou a vocês A própria terra guardará Um sábado para o Senhor Durante seis anos Semeiem as suas lavouras Aparem suas vinhas E façam a colheita De suas plantações Mas no sétimo ano A terra terá um sábado De descanso Um sábado Dedicado ao Senhor Não semeiem as suas lavouras Nem aparem as suas vinhas É amados irmãos Agora aqui ficou Um pouco estranho A palavra de Deus Está falando Que tem um ano sabático Que você pode plantar Você pode colher Durante seis anos Mas vai passar um ano Sem você fazer nada Que é o descanso da terra É o ano sabático Você tem que guardar Aquele ano inteiro Para a terra poder descansar Da labuta Da fadiga Mas será Que estão fazendo isso Será que estão passando Um ano inteiro Sem plantar Sem comprar Num comércio Sem comprar Num açougue Será que estão fazendo isso Passando um ano inteiro Será que eles estão Pegando os mantimentos E armazenando em casa E deixando Para passar aquele ano inteiro Olha Se você segue a lei Tem que seguir ela inteira Não os pedaços Só estão seguindo o que Guardar o sábado Dízimo E animais Não pode comer carne de porco E vários animais Eu vou falar já sobre isso aí É só o que estão guardando Mas as festas Do ano do jubileu É o ano sabático Pentecoste Páscoa O sábado do Senhor Que foi dado Para adoração a Deus Deus guardou um dia Porque o povo era mal O coração era ruim O povo estava morando no deserto O povo morando no deserto Deus sabia que ali Não tinha médicos Para curar aquele monte de gente Era só tudo nas costas de Moisés Aí ele falou Não pode comer esses animais Que o animal que rumina Tem a unha fendida Pode comer Que é o boi O boi rumina Ele masca E tem a unha fendida Que é casco Pode comer Mas já o porco Ele tem o casco Mas não rumina Então não pode comer Porque Deus sabia Qual era a carne Que era ruim Para a saúde Tem gente hoje Que come um pedaço De carne de porco E vai bater no hospital Então Deus Tudo que era pesado Tudo que eram os animais Que comiam carniça Porque não podia comer Nada que vinha Da semelhança do covo Do urubu Não podia comer Então ele sabia sobre isso E ele disse Não comer de tais coisas Mas só que Depois disso tudo Veio Jesus Cristo Dizendo que Entra pela boca do homem Não contamina o homem Né Aí tem Deus Que diz assim Pois come veneno Mas veneno não é comida E outra coisa A palavra de Deus É a seguinte Se tomarem alguma coisa Mortífera Não vos fará mal Por quê? Porque eu sirvo a Deus Como é que eu vou morrer Como é que eu vou para o inferno Porque eu comi um pedaço De carne de porco Deus está olhando É o coração Deus olha É o amor O que é que adianta Eu guardar o sábado Não comer carne de porco É Eu E todo tempo Todo dia na igreja Eu evangelizar E ser uma pessoa ruim E só viver em casa Olhando pornografia E ser ignorante Com minha esposa E carrasco com meus filhos E não pagar o que deve E não ter amor no coração Com o próximo O que é que adianta? Não adianta nada O que adianta? Deus conhece o seu coração É servir a Deus No coração E a palavra de Deus Não diz o seguinte ainda Lembra quando Pedro Viu aquele lençol Que cobriu os animais E aí diz Pedro, mata e come Ele diz Não, não vou comer nada impuro Não chame impuro Aquilo que Deus purificou Deus purificou tudo A palavra de Deus diz o seguinte Aquele que come Não despreza quem não come O que não come Não despreza quem come Um come carne E o outro só come legumes Porque é fraco na fé Não, se você não come Tudo bem É só não julgar Quem come É só não julgar Mas vamos voltar para o sábado O que é que ainda fala A palavra de Deus sobre o sábado? E em Levítico 23, 3 Diz o seguinte Seis dias Obra se fará Mas o sétimo dia Será o sábado de descanso Santa convocação Nenhuma obra fareis Sábado do Senhor É em todas as vossas habitações Amados irmãos A palavra aqui está falando o seguinte Que No sábado Você Se você ter ele No seu coração Com amor Você não pode falar Nenhuma futilidade Nenhuma indecência Nenhuma piadinha Nenhuma brincadeirinha Tem gente que mente No dia da mentira Diz Ah, mas foi uma brincadeira Brincadeira não Para Deus não existe brincadeira Mentira é mentira Existe mentira com consequências pequenas Mas existem mentiras com consequência grande Mas é mentira E mentira para Deus Não é coisa boa não Os mentirosos não herdarão o reino de Deus Então A palavra de Deus está falando aqui Não fareis obra nenhuma É a palavra de Deus É a Bíblia Não fareis obra nenhuma Você pega aí sua Bíblia Abra Dá uma pausa no vídeo E olha Que sempre eu coloco O capítulo e o versículo Abaixo do texto Aí você olha lá Não fareis obra nenhuma Será que hoje Esse povo dessas igrejas Que guarda o sábado Eles guardam Da maneira correta Será que eles ficam em casa Parados Sem fazer obra nenhuma Será que eles ficam Todo tempo em adoração Será Não podemos julgar Mas podemos dizer Várias coisas sobre o sábado Vamos ler agora Depois que já sabemos um pouco Do sábado no Velho Testamento Vamos saber agora um pouco No Novo Testamento Será que Jesus Cristo aboliu o sábado Ou não Não cuideis que vim destruir a lei E os profetas Não vim abrogar Mas cumprir Porque em verdade vos digo que Até que o céu e a terra passem Nenhum jota ou tio Jamais passará da lei Sem que tudo seja cumprido Qualquer pois Que violar um destes mandamentos Por menor que sejas E assim ensinar os homens Será chamado o menor No reino dos céus Aquele porém Que os cumprir E ensinar Será chamado o grande No reino dos céus Muitos deles Usam esse texto Para falar Que Cristo não veio Exterminar a lei Não veio abrogar Não veio Ele veio cumprir a lei Mas qual foi a lei Que ele veio cumprir? Jesus Cristo Ele estava cumprindo a lei Porque ele Ele estava vivo Ele estava na lei de Moisés O Novo Testamento Só vai valer Depois que Cristo morre Vocês estão entendendo? Olha, Mateus Marcos, Lucas e João Não é Novo Testamento O Novo Testamento É a partir do momento Em que se prega a Boa Nova O Evangelho Em Atos capítulo 2 Quando eles são Revertidos de poder E Pedro sai lá fora E começa a pregar Jesus Cristo Antes ninguém pregava Jesus Cristo Só pregava as leis de Moisés E ela que estava valendo Naquele tempo As leis de Moisés Que eu falo As leis que Deus Que Deus deu a Moisés Moisés não fez lei nenhuma Deus é quem deu As leis para Moisés Só que essas leis Elas estavam Deterioradas Como que eu explico? Naquela época era o seguinte Se por acaso Eu sou um pecador Eu passava a minha semana pecando Fazendo mal Mas eu tinha uma ovelha Guardada no meu quintal Quando chegava o dia Eu chegava para o sacerdote Pegava aquela ovelha Ele matava Aspergia Aspergia Pegava o sangue E jogava na cabeça Estou perdoado dos pecados E o povo ia fazendo isso direto Quem não tinha ovelha Ou bezerro Dava duas pombinhas pequenas E era perdoado dos pecados Ninguém mais tinha pecado Por quê? Porque os sacerdotes Primeiro se purificavam Depois purificavam o povo Só que Deus diz o seguinte Eu não quero mais sacrifício Eu quero é piedade É amor É caridade Esses sacrifícios de vocês Estão fedendo no meu nariz Por quê? Porque era um pecado Que o povo sabia que ia fazer Mas tinha um perdão Aí Deus diz o seguinte Eu vou mandar um cordeiro só Morrer Pelo mundo inteiro E aí pronto Eles vão viver agora pela lei Que meu filho deixar lá na terra Qual é essa lei Que meu filho foi deixar na terra A lei que Cristo foi deixar na terra Só vale Depois que Cristo morre Vamos ver um pouquinho Em Hebreus Capítulo 9 O que é que fala do testador Mas vindo Cristo Sumo sacerdote dos bens futuros Por um maior e mais perfeito tabernáculo Não feito por mãos Isto é Não desta criação Nem por sangue de bodes e bezerros Mas por seu próprio sangue Entrou uma vez no santuário Havendo efetuado Uma eterna redenção Porque se o sangue dos touros e bodes E a cinza de uma novilha Espagida sobre os imundos Os santifica Quanto a purificação da carne Quanto mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno Se ofereceu a si mesmo Imaculado a Deus Purificar as vossas consciências Das obras mortas Para servir-lhes ao Deus vivo E por isso É mediador de um novo testamento Para que Intervindo a morte Para a remissão das transgressões Que havia debaixo do primeiro testamento Os chamados recebam a promessa Da herança eterna Porque onde há testamento É necessário que intervenha A morte do testador Porque um testamento Tem força onde houve morte Ou terá este algum valor Enquanto o testador vive Amados irmãos O que fala aqui Em Hebreus Se você ler o livro inteiro de Hebreus Você vai ver A diferença Entre o sumo sacerdote eterno Jesus Cristo E o sumo sacerdote Moisés Que o sacerdote Era até Arão Irmão dele Você vai ver a diferença O próprio Cristo falou Está aqui quem é maior Do que Moisés Também falou aqui Está quem é maior Do que Salomão Então Jesus Cristo A lei de Jesus Cristo Só ia valer Depois da morte dele Eu vou dar um exemplo Se eu tenho quatro filhos E uma esposa Aí eu faço um testamento Vou deixar minhas heranças Para meus filhos Enquanto eu estiver vivo Não vai valer Meu testamento ainda A partir do momento Que eu morrer Também não vale Só vai valer Quando o tabelião Chamar Todos E ele repartir Olha Ficou isso para os filhos E isso para a esposa Aí eles vão Tomar de conta Da herança A mesma coisa Aconteceu lá Em Atos 2 Eles começaram A tomar de conta Da herança Começaram a pregar Mas Jesus Cristo Mudou Ou não mudou A lei Vamos ler A palavra de Deus A Bíblia Porque vos digo Que se a vossa justiça Não exceder A dos escribas E fariseus De modo nenhum Entrarei no reino dos céus Aqui está falando Que a justiça Dos discípulos Tinha que exceder A dos fariseus E escribas Por quê? O que significa isso? Que nós fiéis Temos que exceder Aqueles pastores Que estão ensinando errado Porque para Cristo Os sacerdotes Os escribas E fariseus Estavam completamente errado E ele chegou Com uma nova Mensagem Uma mensagem De amor Do reino de Deus E eles lá Só o que era? Era só lei Era milhares de lei Um morto Não podia tocar Uma pessoa viva Não podia tocar No animal morto Que era imundo Até a tarde Tinha que sair da cidade O leproso Tinha que morar fora Se a mulher Era pegue da dutera Era apedrejada Ou a mulher Não tinha direito nenhum Só quem tinha direito Era o homem O recenseamento Só contava os homens Não contava as mulheres E E E Eram milhares de leis Aí Jesus Cristo Veio com uma coisinha Diferente Amor Amor pelo próximo Amor pelo inimigo E acima de tudo Amor por Deus Vamos ler mais um pouquinho Para você ver Se Jesus Cristo Mudou Ou não mudou a lei Vamos ler Mateus Do capítulo 5 Do 20 ao 42 Ouviste o que foi dito Aos antigos Não matarás Mas qualquer que matar Será réu de juízo Eu porém vos digo Olha já mudando Eu porém vos digo Que qualquer que sem motivo Se irá contra o seu irmão Será réu de juízo E qualquer que disser O seu irmão Raca Será réu do Sinédrio E qualquer que lhe disser Louco Será réu do fogo do inferno Olha só a mudança aí Mas vamos ler Mais um pouquinho Para frente Ouviste o que foi dito Aos antigos Não cometerás Adutério Eu porém vos digo Que qualquer que atentar Atentar é cobiçar É olhar E sentir desejo Qualquer que atentar Numa mulher Para acobiçar Já em seu coração Cometeu adutério com ela Portanto Se o teu olho Te escandalizar Arranca-o E atira-o Para longe de ti Pois te é melhor Que se perca Um dos teus membros Do que todo o teu corpo Seja lançado no inferno Olha aqui Está falando o seguinte Que só de você olhar E sentir desejo Ficar imaginando Você adulterou Já está mudando a lei Também foi dito Qualquer que deixar Sua mulher Lhe dê carta de divórcio Eu porém vos digo Que qualquer que repudiar Sua mulher A não ser por causa De fornicação Faz com que ela Cometa adutério E qualquer que se casar Ele podia dar carta de divórcio Aí veio Jesus Cristo Ele começou a ajeitar a lei As leis de Moisés Porque interpretavam Tudo errado Faziam tudo errado E ele disse Olha Não é para separar Da sua esposa Você só pode separar Se for em casa de adutério Se não for Tem que viver com ela Porque o que Deus uniu O homem não Separe Vamos ler mais um pouquinho Outro sim ouvir-te O que foi dito aos antigos Não perjurarais Mas cumprirais Os teus juramentos Ao Senhor Eu porém vos digo Que de maneira nenhuma jureis Nem pelo céu Nem pelo trono de Deus Nem pela terra Porque os cabelos Dos seus pés Nem por Jerusalém Porque a cidade Do grande rei Nem jurarai Pela tua cabeça Porque não pode Tornar um cabelo Branco ou preto Seja porém O vosso falar Sim sim Não não Porque o que passa disto É procedência do maligno Essa parte da Bíblia E os pastores Não andam pregando aí Você pode ver Que na igreja Pastor não quer pregar Essa parte aí Ainda mais Essas igrejas Que guardam o sábado É o que está dizendo aí A lei lá Dizia olho por olho Dente por dente Aí Jesus Cristo Já disse o seguinte Não Você tem que amar O seu inimigo A palavra de Deus Está falando lá Que o homem pode dar A carne de divórcio Mas Jesus Cristo disse Não Não pode dar de jeito nenhum Só em casa de adultério E lá não Eles queriam dar De todas as maneiras Então Jesus Cristo Vem mostrar como era Que era essa lei Na realidade Que não estava se cumprindo Não estava se cumprindo Agora vamos ver Jesus Cristo guardou o sábado Lucas capítulo 13 Versículo 14 a 16 Indagando por que Jesus Havia curado no sábado O dirigente da sinagoga De seu povo Há seis dias Em que se deve trabalhar Venham para ser curado Nesses dias E não no sábado O senhor lhe O senhor lhe respondeu Hipócritas Cada um de vocês Não desamarra no sábado O seu boi Ou jumento do estábulo E o leva dali Para dar-lhe água Então esta mulher Uma filha de Abraão A quem Satanás Mantinha preso Por 18 longos anos Não deveria No dia do sábado Ser liberta Daquilo que aprendia Amados irmãos Os escribas E fariseus Eles Eles tinham lei Eles estudavam Bastante As leis do Velho Testamento E na lei dizia Que não podia fazer Obra alguma Nenhuma obra Nem curar Era o que estava Dizendo na lei Só que esta lei Foi escrita por quem? Pelo próprio Cristo Por Deus Muitos dizem Que Deus Espírito Santo E Cristo É o mesmo Que foi o próprio Deus Que veio a terra Como Jesus Cristo Eu vou fazer um vídeo Sobre A Santíssima Trindade Se existe três É só um Vou fazer É o próximo vídeo Depois desse Aguarde Pode esperar Que vai ser muito bom Então é o seguinte Jesus Cristo É acima da lei Ele disse Olha No dia do sábado Quem aqui não tem Seu boi Sua vaca E não vai tirar Ele E vai levar Para beber Ainda tinha outra coisa Também Naquela época Tinha a lei Da circuncisão A circuncisão É o seguinte Para quem não conhece A circuncisão Ao oitavo dia Como hoje Como hoje tem o batismo Como hoje tem o batismo Que é o nosso Conceito com Deus Naquela época O conceito era cortar Agora me diz uma coisa Se a criança nasceu No oitavo dia Tinha que circundar Se o oitavo dia Caísse no sábado O sacerdote Tinha que fazer Porque senão Quebrava a lei Até o próprio Até o próprio Cristo Ele falou sobre isso lá Ele jogou na cara Dos escribas fariseus Ah, vocês vão lá E circundam o menino Mas a palavra de Deus Que não é para fazer Obra nenhuma No sábado Certa vez Os discípulos de Jesus Iam vir Andando Pegando as espigas Comendo no sábado Na mesma hora Foi aquela Oh Como é que pode Estão comendo aí Pegando espigas E comendo Colhendo as espigas E comendo no sábado Aí ele diz o seguinte É claro que estão alegres Porque Estão com o noivo Mas será Chegado o dia Que o noivo Será tirado E aí vai ser Grande o pranto Agora Nós estamos Ainda com o noivo Nós somos a noiva Por que é que a gente Vai se preocupar Com essas leis Se nós temos Cristo É o nosso noivo Daqui um dia Ele vai nos buscar Ele vai nos levar A igreja É a noiva de Cristo A palavra de Deus Fala isso Vamos ler mais um pouquinho E os judeus Passaram a perseguir Jesus Porque ele estava Fazendo estas coisas No sábado Disse-lhe Jesus Meu pai continua Trabalhando até hoje E eu também estou Trabalhando Aqui Jesus Cristo Foi bem claro Ele falou o seguinte Meu pai trabalha Até hoje Eu também continuo Trabalhando Nós também temos Que trabalhar Qual é o trabalho? Pregar a palavra de Deus É evangelizar Coisa que a gente esquece Fica nessa picuinha É, não pode guardar Eu tenho que guardar Eu tenho que guardar O sábado Quem não guarda o sábado Vai para o inferno Aí você comeu carne de pouco Vai para o inferno Nessas picuinhas E essas confusões Que fazem O povo de Deus E o importante É ganhar Almas para Cristo A palavra de Deus Que aquele Que ganha uma alma Encobra a multidão De pecado Agora eu vou pular Lá para frente Para essa epístola de Paulo Um homem sábio Um homem inspirado por Deus Pelo Espírito Santo Que escreveu várias cartas Nestas cartas Fala também sobre o sábado Vamos ler Colossenses capítulo 2 Também Que é uma Que cala a boca de muita gente Essas pessoas que guardam o sábado Colossenses capítulo 2 Vamos ler Portanto Não permita Que ninguém o julgue Pelo que vocês comem ou bebem Ou com relação A alguma festividade religiosa Ou a celebração de luas novas Ou dos dias de sábados Essas coisas são sombras Do que haveria de vir A realidade porém Encontra-se em Cristo Amados irmãos Em Colossenses capítulo 2 Do versículo 16 e 17 O que é que está falando aí? Ora Ninguém vos julgue Pelo que comer Pelo que beber Pelo que vestir Por causa de lua nova Das festas E sábados Está abrangendo Todos os sábados Tanto faz ser o ano sabático Como como O sábado que Deus mandou guardar Deus mandou guardar Um sábado Para o povo adorar a ele Só que o povo Não estava adorando Então Hoje em dia Nós temos que adorar a ele Não só um dia Todos os dias Todos os dias Tem que ser de adoração a Deus De servidão Você tem que tirar Um tempinho Para estar falando com Deus E para pregar a sua palavra Vamos ver o que Paulo fala Sobre essas leis antigas Que ele chama de rudimentos Antigos do mundo Vamos ler um pouquinho Galatas capítulo 4 Versículo 9 ao 10 Mas agora conhecendo a Deus Ou antes sendo conhecidos por Deus Como tornais outra vez A esses rudimentos fracos e pobres Aos quais de novo Quereis servir Guardar dias Meses Tempos e anos Aqui Paulo está falando o seguinte Se você já conhece a Cristo Já conhece a sua graça Já conhece a Deus Se eu conheço tudo isso Como é que eu posso voltar As velhas leis Aqui está falando Como é que vocês vão voltar O velho rudimento do mundo Amados irmãos Entendam a palavra de Deus A palavra de Deus É para ser entendida Não é para ser estudada Em teologias Ou Eu sou Eu sou Arminianista Eu sou calvinista Amados irmãos Quem estuda Se eu pegar uma Um óculos E começar a estudar Sobre o óculos Eu sou mais do que o óculos Porque aquele que estuda Um objeto É mais do que o objeto Que está sendo estudado Então Como é que eu posso Estudar Deus Como é que eu posso Entender os mistérios de Deus A mente de Deus Não é assim Fazendo teologias Para depois Chega na igreja Com tablet Nem ler mais a Bíblia Chega tudo preparado de casa A pregação todinha A pessoa vai Angustiada Para a igreja Para ver se Pega uma palavra Só para ela De alegria Não, ele já vem Tudo preparadinho Não deixa nem Deus Usar ele Aí chega lá E com tablet Então é assim A palavra de Deus Fala outra coisa Fala o seguinte Aquele que não tem sabedoria Peça a Deus Que a tudo dá Sem medida Mas peça com fé Porque se não pedir com fé Não ganha Nós temos que pedir Sabedoria Para Deus Sabedoria espiritual Nós não podemos Estudar a palavra de Deus Nós temos que ler Entender através do Espírito Santo Não Exegeses Escatologia Né Pra que isso? Se o mais simples que tem Está dentro da palavra de Deus Está no teu coração Que é o amor É o mais simples É você pregar a palavra de Deus O amor de Jesus Cristo É o mais simples Tem gente que vai pregar a palavra de Deus E diz o seguinte Se tu não se converter Se batizar Tu vai para o inferno Você está pregando É o terror Está pregando É as coisas ruins Tem que pregar o amor de Cristo Se você se batizar Você vai ganhar a vida eterna Você vai ver as bênçãos de Deus Vai livrar a tua casa Do laço do passarinheiro Vai te proteger É isso aí A salvação da gente É a coisa mais importante Nós temos que ir para a igreja Buscar a salvação da alma Agora vamos ler um pouquinho De Marcos capítulo 12 A parte muito importante da Bíblia Onde Cristo fala dos dois mandamentos Aproximou-se dele um dos escribas Que os tinha ouvido disputar E sabendo que eles tinham respondido bem Perguntou-lhe Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus disse-lhe O primeiro de todos os mandamentos é Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás por o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento E de todas as tuas forças Este é o primeiro mandamento E o segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que estes E em Mateus 22,40 fala assim Destes dois mandamentos Depende toda a lei e os profetas Agora Jesus Cristo Colocou por baixo tudo Que esses pessoal fizeram aí de faculdade Esses pastores fizeram Ele fala o seguinte Preste bem atenção Os dois mandamentos principais Amarás teu Deus sobre todas as coisas E amarás teu próximo como a ti mesmo Ora, se eu amo o meu próximo Não vou matá-lo Não matarás Não vou querer a mulher dele Não desejar a mulher do próximo Não roubarás Não vou roubar Olha, todas as leis estão aí Só que Se eu amo o meu próximo Não preciso guardar o sábado Se eu amo o meu próximo Não sou obrigado a dar 10% Do que eu ganho para ele Porque isso não é amor Isso é comprar ele Porque se eu tenho que dar 10% Ele também tem que me amar Ele tem que me dar 10% também Então Esses dois mandamentos A palavra de Deus diz Esses dois mandamentos Não há maior E dele depende Todas as leis E os profetas Cristo nunca mandou Guardar o sábado Cristo nunca disse Para não comer carne de porco Cristo nunca disse Nada sobre essas coisas O que foi que ele disse Quando ele ia subindo A última palavra que ele disse lá Ide pregar o evangelho A toda criatura Aquele que crer será salvo Quem não crer será Condenado Ele mandou Guardar o sábado Ele disse Olha, ide pregar o todo mundo O evangelho Para guardar o sábado Não comer carne de porco E essas coisas todas Esses que fizeram isso Serão salvos Os que não fizeram Serão condenados Não Ele mandou Foi, nós pregamos o evangelho Qual é o evangelho? Evangelho de Cristo O amor A graça A caridade E a palavra de Deus Nós diz uma coisa bem dura Que aquele que guarda a lei E não guarda ela completa Maldito é E aquele que guarda a lei Está fora da graça de Cristo Tem que viver pela lei Mas toda a lei Agora se eu vivo pela graça de Deus Eu tenho liberdade E essa liberdade Me dá Asas para voar Voar como? Não é abraçar as coisas do mundo Não é abraçar as coisas do mundo Voar É alcançar as bênçãos de Deus É os dons de língua É os dons de cura É o dons de evangelização É o dons de pregação É o dons de colocar a mão numa pessoa E ela se levantar É isso que a gente tem que alcançar É alcançar a liberdade de pregar a palavra de Deus Vamos ler mais um pouquinho Mas agora em Cristo Jesus Vocês que antes estavam longe Foram aproximados mediante ao sangue de Cristo Pois ele é a nossa paz O qual de ambos fez um e destruiu a barreira O muro de inimizade Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos Expressas em ordenanças O objetivo dele era criar em si mesmo Dos dois um novo homem Fazendo a paz E reconciliar com Deus os dois em um corpo Por meio da cruz Pelo qual ele destruiu a inimizade Efésios capítulo 2 Do 13 ao 16 Amados irmãos A palavra de Deus está falando aqui Que nós éramos gentios Para quem não sabe o que é gentio Era todo aquele que não era israelita Não era descendente dos judeus Todos aqueles outros Eram os gentios Não faziam parte O único povo que tinha parte com Deus Era o povo judeu O povo israelita Aí os que eram descendentes de Abraão Os outros povos não Estão todos condenados Mas quando Cristo veio Ele quebrou essa barreira O véu foi rasgado Foi quebrado esse muro da inimizade Nós fomos enxertados em Cristo Só que nós fomos enxertados em Cristo Mas não foi com essas leis Porque nós como somos gentios Nós não precisamos guardar Sábado Nem ter quidadismo Nem parar de comer carne de porco Se você não quer comer Tudo bem Paciência Quem come, come Agora a única coisa Que se fala para não se comer É sangue Na Bíblia é só o que diz Não beber o sangue Não comer nada com sangue Sarapaté O galinha molho pardo Se você Uma carne sufocada Se o animal morreu E não foi sangrado O sangue não derramou no chão Você não pode comer Se um carro bateu nele Bateu e ele caiu E o sangue não derramou Você não pode comer Uma galinha só quebrar do pescoço Também não pode Porque sangue é vida E isso diz no Novo Testamento Não podemos comer sangue Então Nós que somos gentios Fomos enxertados em Cristo Jesus Então Para que nós vamos nos preocupar Com essas leis Temos que nos preocupar Com as leis de Cristo Aquilo que ele mandou Vamos ler mais Atos capítulo 15 Lá do versículo 28 e 29 Diz assim Pareceu bem ao Espírito Santo E a nós Não impor a vocês Nada além das seguintes Exigências necessárias A abster-se da comida Sacrificada aos ídolos Do sangue Da carne de animais Estrangulados E da imoralidade sexual Vocês farão bem Se evitar essas coisas Que tudo vá bem Amados irmãos Aqui Foi uma grande confusão Que teve Porque Paulo Pedro É Os pessoal Estavam começando a pregar Para os gentios Aí chegam os judeus E começam Eles tem que se circuncidar Porque eles tem que guardar As leis Do Velho Testamento A mesma coisa está acontecendo Com essas igrejas Que guardam o sábado Ah, mas vocês tem que fazer isso Porque tem que guardar aquela lei Tem que guardar E aquela confusão Aí os gentios Que não eram acostumados com aquilo Começou uma grande confusão E Paulo começou a defender Aí o que foi que aconteceu A confusão foi tão grande Que eles disseram Vamos colocar o que é necessário Não pode comer carne sufocada Sangue Não pode Tem que deixar a prostituição Né A imoralidade sexual E outra coisa também Que tem que se abster Das coisas sacrificadas Aos ídolos Sabe o que é Coisa sacrificada aos ídolos? Você está É um dia de festa junina Festa junina Aquele dia é consagrado A São João ou São Pedro E lá tem um monte de comida Aquela comida foi consagrada A ele Então você não pode comer Por quê? Porque nós Que servimos a Deus Que somos chamados crentes Os evangélicos Os protestantes Nós seguimos a Bíblia E a Bíblia fala Que não é para comer isso Os católicos comem A gente respeita Não estou aqui para falar Mal de católicos Nem de nenhuma religião A gente respeita Só que nós Estou falando aqui nós Que seguimos a Bíblia Corretamente Na risca Nós não podemos comer Nem sarapatel Nem sangue E nem essas coisas Sacrificadas aos ídolos Tá bom? Agora O que é que fala lá em Apocalipse? Tem muitos que dizem assim Ah Apocalipse fala Que aqueles foram salvos Que guardaram o sábado Todo aquele Que nunca transgrediram o sábado É claro Está falando daqueles Que vêm do Velho Testamento Que guardaram o sábado Até Chegar a Cristo Esses daí também Estão salvos Quem guardava a lei Corretamente naquela época Do Velho Testamento Eles estão salvos Já morreram E estão esperando O grande dia E nós Estamos esperando O grande dia de Cristo Mas pela lei de Jesus Cristo Pela graça de Deus Nós somos Co-herdeiro de Cristo Nós somos Irmãos de Jesus Cristo E Filho de Deus Bem galera Interessante Espero que esse vídeo Tenha esclarecido Muitas dúvidas Eu não estou aqui Para dizer que eu sou O melhor E que tenho a maior sabedoria Que eu sei de tudo Não Eu estou aqui Explicando para vocês Um pouquinho da Bíblia Pelo conhecimento Que Deus me deu Eu nunca fiz teologia Eu nunca Peguei E fui fazer estudos Fora Estudar Sobre a Bíblia Não Tudo que eu tenho aqui Foi Deus que me deu Foi Deus que me ensinou Agora Cabe a cada um Acreditar ou não Eu mostrei na Bíblia E a Bíblia Se você disser Que ela está mentindo Aí É entre você e Deus Eu não estou aqui Para julgar ninguém Nem para julgar igreja nenhuma Estou aqui mostrando a verdade Como Cristo mostrava Cristo não brincava não Cristo chegava Para os escrivos E falava E dizia Vocês são hipócritas E colocava o dedo na cara João Batista gritava Raça de víboras Ele não brincava não Eles eram duros firmes Com aquilo que está errado Agora com aquilo que está certo Ele dizia Vem Filho do meu pai Colocava debaixo das asas Como a galinha coloca Esses pintinhos É assim que Deus faz Com aquele que os ama Tá bom Agora a hora dos alôs Interessantes Que mudou É só você agora Mandar Você pega O celular Colocar Aqui na horizontal Filmar Dizer um alô Tipo assim Oi meu nome é Jorge Biracinho Eu moro na cidade tal No estado tal Um alô interessante É para todos Aqui do canal Pronto Um vídeo pequeno assim Você pode mandar O número do WhatsApp Vai estar aqui Para você Aqui na tela Tá bom Você manda seu vídeo Eu coloco No próximo No próximo vídeo Tá bom Se tiver muita Fila Mas aguarda Veja os vídeos Que vai sair De qualquer jeito Assim fica melhor E a gente não Deixa de colocar Os alô Vamos lá E aí galera Do canal interessante Vai aqui um alô De Portugal Meu nome é Sérgio Cruz E gosto muito Deste canal Fique com Deus E com a paz Jesus Cristo E aí galerinha interessante Mandou uma noiva Minha esposa Que é ela de Minas Gerais Com Deus E aí gente O canal interessante Eu sou o Arivan Aqui do Maracajá Do estado do Pará Oi galera interessante Meu nome é Sara Eu moro aqui em Zé Aguacara Beijo Fique com Deus Que Deus abençoe A cada um de vocês E aí galerinha Do canal interessante Eu me chamo Rodrigo E eu me chamo Talita Nós somos de Arapiraca Alagoas Gostaríamos que você Mandasse um alô Para nós Fiquem todos com Deus Valeu Alô canal interessante Tudo bem Aqui é o Ítalo De Imperatriz do Maranhão Quero desejar um alô E que Deus te abençoe Falou E aí canal interessante Meu nome é Sônia Meu nome é Eric Moramos em Campo Bom Rio Grande do Sul E queremos um alô seu Acompanhamos seu canal E achamos muito legal Seu conteúdo Fica na paz Na paz do Senhor Abraços Abraços É isso aí galera interessante Eu vou ficando por aqui Espero que todos Fiquem com Deus Eu espero vocês no próximo vídeo Que Deus abençoe a todos Valeu 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 Valeu